Camarote e tradição sem dúvida nenhuma no Rio Preto Country Bus é o Camarote da Unirpe e nós marcamos presença. 21º Rio Preto Country Bus, nós estamos aqui no Camarote da Unirpe, tradição e ensino mais de meio século e eu estou ao lado do doutor Henri Atik. Um prazer estar aqui no Camarote de vocês, nesta escola que faz história na nossa cidade. O prazer é nosso receber aqui e para a Unirpe é uma honra muito grande poder fazer parte dessa festa há tanto tempo. Vocês estão todos os anos aqui inseridos nessa que também faz a história da nossa cidade. Sem dúvida, praticamente todos os anos do rodeio a Unirpe sempre teve presente e são duas instituições, vamos dizer assim, a festa e a Unirpe, que tem uma tradição muito grande na cidade. A Unirpe tem mais de meio século, foi uma das pioneiras, a primeira faculdade de Direito de Rio Preto, mas muita coisa mudou e tem muita novidade vindo por aí. A Unirpe foi fundada em 65 pelos meus avós e ela vem desenvolvendo ensino de qualidade há muito tempo, é verdade. E mesmo com essa tradição toda, é necessário aliar isso a questões, coisas modernas e a novos cursos. Isso a gente tem feito, tanto no ensino presencial quanto no ensino à distância. Quer dizer, hoje em dia a bola da vez é o ensino à distância também, né? Sem dúvida. Facilita, né? Sem dúvida. A Unirpe foi a primeira instituição de ensino superior da região, particular, o primeiro centro de pós-graduação e a primeira também a ter o ensino à distância. Hoje nós estamos com 34 cursos e captando polos por todo o Brasil. Isso facilita muito para aqueles que não têm um tempo livre muito grande, porque podem cursar uma faculdade, um curso superior, a hora que eles puderem, no horário livre. E para a região também, né? Sem dúvida. Isso desenvolve bastante e traz a visibilidade nacional para toda a região. Legenda Adriana Zanotto E aí Obrigado.